Bem pessoal, muito bom dia aqui da Nidirete Garopaba nessa sexta-feira santo, aí com o nosso amigo pescador Felipe aí que fez uma boa pesca hoje. Olhem só o tamanho das corvinas, né? Tem aqui bastante turistas, a galera querendo comprar o peixinho da hora, né? O Felipe está limpando o peixe aqui, ele pensa na felicidade do Felipe, né? Bastante peixe num feriado, bastante gente em Garopaba, é hora de fazer uma graninha. E tá aí galera, olhem só a banca dele como está, né? Tá bonita, só não dá pra falar que tá florida porque não são flores, mas que tá bonito tá, né? A mesa tá bastante enfeitada aí, ó. Tá aí galera, olhem só, é o nosso pescador aí, a galera que sempre trazendo aí aquele peixinho da hora pra todos, né? Oh, coisa boa, bom demais! Uma ótima sexta-feira santa, uma ótima páscoa pra todos vocês e aos seus familiares. Grande abraço, beijo no coração!